Olá meu povo, bom dia, bom domingo pra vocês. Hoje, finalmente, o Lucas parou de me enrolar e me trouxe para um lugar que eu queria muito. A gente veio aqui em Jundiaí. Na verdade, a gente vai para a Holambra e no meio do caminho a gente decidiu fazer uma paradinha para tomar café. Que é num lugar chamado Bela Matina. É um lugar que tem muita coisa para tomar café, é um lugar mais gostosinho. É para tomar café da manhã. É, é para tomar café da manhã, então a gente vai dar uma paradinha. E eu queria gravar para vocês, para vocês conhecerem também, porque para mim é novidade. E eu gosto de compartilhar as minhas experiências com vocês. Mas antes disso, já se inscreve no canal, já deixa seu like, que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, como que é o like? Bora curtir esse domingo aqui junto com a gente. Esse café da manhã fica em Jundiaí. Quase duas horas, então uma horinha. Uma horinha. Foi quase isso. Acho que foi uma horinha em São Paulo. E fica perto de uma rota de fim aqui de Jundiaí. Por isso que eu falei que a gente vai para a Holambra depois, porque foi caminho mesmo. E a gente aproveitou para matar dois coelhos com a cajadada só. Olha a diferença de morar no interior de São Paulo. As casas não têm portão. A gente está aqui em Jundiaí, como eu falei para vocês. E olha as casas. Casas maravilhosas, mas não tem portão. Ah, a gente chegou? Não. Olha que lugar gostoso. Eu já estou gostando. Chegamos. O local chama... É nessa ruinha aqui, olha. É nessa ruinha de terra aqui, olha. Tem uma ruinha de terra, para vocês saberem. O lugar é esse daqui, olha. Colonial Bela Matina. Ah, a ruinha de terra. Tem umas pedrinhas, então bem tranquilo. Uma terra, terra batida. E aqui chama a Rota do Vinho. Então, esses campos aqui, eu acredito... Lá no fundo, tem umas plantações de vinho, de uva, né? Quer dizer. Mas eu não sei se aqui também era alguma plantação. Chega o café, já está exalando aqui no lugar. Estamos chegando. Um lugar bem gostoso, a gente já gostou. Olha, tem estacionamento aqui, está falando. Então, bem tranquilo para guardar o carro. Olha que gostosinho, gente. Feijão. Olha que delícia. Olha, já está tranquilo aqui, ó. Está tranquilo ainda, está vazio. Olha, tem umas lojinhas. Tem até uns boniquinhos. Olha lá, a plantação de uva. Aqui tem, ó. Tem bastante lugar para estacionar, todos esses lugares. Só que chegamos no horário bom. Graças a Deus, ainda tem poucos carros. Então, conseguimos estacionar tranquilo. Mas o estacionamento é grande. Olha, tem uns banquinhos aqui, ainda para ficar sentadinho. É, para tirar foto. Aí tem umas lojinhas, eu acho que aqui. Nossa, muito gostoso. Olha essa vassoura, vida. Nossa, muito bom. Quem tem criança, ó. Tem uns brinquedinhos aqui, uma caixinha de areia. As frases lá que você gosta. Quer ver? Ah, é. Olha lá. O Lucas sabe que eu gosto dessas coisas. As frases. Respire, relaxe, desacelere. Sinta as boas energias desse lugar. Gostoso mesmo. Ah, tem uma hortinha aqui, ó. Tem um caminho. E tem... Olha que delícia esse espaço aqui. E tem um... Ah, tem um riozinho aqui, vida. Tem uma hortinha. E tem um laguinho aqui, ó. Que também tem um banquinho para você ficar sentado aqui. A hortinha que a gente gosta. Ó. Caiarinha ali. O meu pé de tomate de cereja não vai para frente. Olha esse aqui. Olha que horta linda. Cebolinha, cheiro verde. Ai. Tem um... Um laguinho aqui também, ó. E aí tem um banquinho que você pode ficar sentado. Gente, tem... Tem bichinho aqui, vida. Meu Deus do céu. Ai, tem esse cabritinho. Será que eles são dócil? Ai, meu Deus. Tem umas galinhas, ó. Quem tem criança vai amar aqui. Tem os galinhas. E tem os coelhos aqui também. Os rames tem os coelhos. Ai. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele quer carinho, mas eu estou com medo. Ah, é uma capelinha. É uma capelinha. Que delícia. Olha. Sai na frente. Você acorda e fala, vou tomar um café do lado. Ó, é esse aqui, o café. Faz parte de todo aquele ambiente. Faz a recepção, na verdade, aqui na frente, né? Mas todo aquele ambiente faz parte desse café. Vai, ela é coisa mais linda. Vai, ela é coisa mais linda. E aí, ela é coisa mais linda. E aí, ela é coisa mais linda. E aí, ela é coisa mais linda. Ó, gente, se vocês vierem Cheguem cedo, porque o estacionamento Que não tá agora E aí E aí também tá com fila de espera a hora que a gente saiu Então, cheguem antes das nove O senhorzinho Do estacionamento Senhorzinho Senhorzinho do estacionamento Ele falou que tem que chegar antes das nove Depois das nove, aí já tá muito cheio Sim A gente amou o café da manhã O ambiente muito gostoso Tudo muito bem organizado Foi setenta reais, tá bom? É setenta reais o buffet Você vem pra comer bastante, né? É, vem pra comer, pra você não precisar almoçar Porque tem que fazer valer a pena Não é um valor simbólico É um valor É o que eu vou fazer agora É É um valor considerável Até que você paga pela experiência Você paga pelo local e tudo mais E assim, eu imaginava um café da manhã De interior, assim É bem simples Mas a experiência do tudo Do todo Vale a pena Então tem um banheiro legal Então tem um banheiro legal Tem um atendimento É muito legal Organizado Tem estacionamento É Tem fila de espera É pessoal Agora, né? A gente não pegou fila de espera Mas tem É bem bacana Tem um buffet bem gostoso Tudo que a gente comeu Eu, principalmente, achei muito gostoso A variedade de suco De De Bebidas De comida É grande Então Vale a pena o passeio no todo Sabe? A experiência no todo Parece que você está É Bem Como que eu posso dizer? Parece um passeio de viagem Você viajou Então é isso Venham conhecer Porque a gente gostou Uma delícia E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe seu comentário Se vocês tiverem alguma dúvida Desse rolê Desse passeio Então É Fiquem à vontade pra isso Beijos Até a próxima Vou Beijo 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 Beijo